Eu desde criança, lá no meu sertão, pra tocar sanfona, tive inclinação. O italiano, me deu a lição, numa oito baixa, do tempo de Adão. Eu garrava o fôlego sem desanimar, e varava o dia sempre a foliar, e foi desse jeito que aprendi a tocar. Minha oito baixa, tinha até cupim, quando ela geminha, não tinha mais fim. Meu fôlego só dava, só do meu redor, mas eu não queria, sanfona melhor. E eu garrava o fôlego sem desanimar, e varava o dia sempre a foliar, e foi desse jeito que aprendi a tocar. Quando fôlego novo, um dia comprei, minha oito baixa, eu aposentei. Hoje eu executo, meu acordeão, mas da oito baixa, não esqueço não. Eu garrava o fôlego sem desanimar, e varava o dia sempre a foliar, e foi desse jeito que aprendi a tocar. Legenda Adriana Zanotto